A Igreja Católica vai ganhar cinco novos santos, entre eles está a Irmã Dulce. Por isso nós vamos conhecer o exemplo de dedicação de alguém que escolheu amar mais aos pobres que a si mesma. Uma vida dedicada à saúde e ao bem-estar dos pobres e doentes. Assim foi a história de Irmã Dulce, permeada por uma palavra que ela bem soube viver e traduzir, doação. Dizem que quem morre descansa, mas para Irmã Dulce o trabalho continuou lá de cima. Por sua intercessão, milhares de graças foram alcançadas, como relatam os testemunhos. São muitas histórias, muitas vidas entrelaçadas com a vida de Irmã Dulce e algumas histórias de fato marcam a vida da gente. São sinais de mães desesperadas por causa dos seus filhos ou filhos que buscavam alcançar alguma graça pela intenção de Irmã Dulce para seus pais. Então são várias histórias entrelaçadas com aquelas obras sociais, vários testemunhos de fé, comprovando cada vez mais a santidade de Irmã Dulce. Mesmo tendo criado um extenso complexo em saúde e dedicado sua vida aos pobres doentes mais necessitados, Irmã Dulce também sofreu em seu próprio corpo muitas doenças, o que tornaram, ao longo do tempo, a religiosa ainda mais frágil. E isto seria motivo suficiente para que ela desse um freio em seus trabalhos e poupasse mais a si mesma, o que não aconteceu. Uma destas foi a tuberculose, uma doença adquirida por contágio e que comprometeu um pulmão inteiro e parte do outro da religiosa, cerca de 70% de sua capacidade respiratória. A tuberculose transforma o pulmão em pedra, fica com um processo chamado bronquiectasia, então acumula bastante secreção. Basta você saber que a nossa santinha, todas as noites tinha que ser reclinada e tomar uma sessão de tapotagem, que era para, através de uma técnica, uma espécie de fisioterapia, como se fossem conchas, assim que faz nas costas, para que aquela secreção fosse retirada, todas as noites. Casado, diácono e médico, Eduardo conheceu Irmã Dulce na infância. A influência da religiosa o levou a optar pelo sistema público de saúde, no exercício de sua profissão. E o que eu digo para os meus colegas é o seguinte, deem pelo menos um turno das suas vidas ao SUS, porque Irmã Dulce deu a vida dela toda aos pobres. A voluntária das obras sociais de Irmã Dulce lembra que era criança quando conheceu a religiosa, enquanto ela pedia doações na feira. Ela ia até lá para fazer pedido aos feirantes, e aí eu disse a minha mãe, minha mãe, ali está uma freira, ela disse assim, aquela freira ali, ela pede alimento para os pacientes dela. E hoje, reconhece a dedicação de quem não mediu esforços. Essa dedicação dela é muito grandiosa, ela se gastou pelo outro. Tão querida pelo próprio povo, por quem se gastou, a freira mais amada da Bahia resistiu até o último respiro, por amor aos pobres e doentes. À medida que o tempo foi passando, foi chegando a limitação da idade. Mas no coração e na alma, Irmã Dulce não tinha limitação. Música Música Música